E aí, rapaziada? Nada melhor do que começar um vídeo falando sobre o melhor jogo para os free-to-plays do que mostrando esse resultado aqui de farm, velho, tá? E hoje eu vou falar motivos de por que o Black Clover é o jogo onde o free-to-play venceu, cara. Sim, o free-to-play venceu no Black Clover, cara. Porque atualmente não existe nenhuma mecânica exclusiva, por enquanto, exclusiva para Patreon, cara. Tudo no free-to-play você consegue alcançar. E você não leva anos, tá? Como é em alguns jogos. É só você farmar normal, né? Farmar certo, acompanhar os vídeos, acompanhar as lives que a gente tá fazendo aqui no canal, que você consegue acompanhar os Patreons. E, claro, você consegue ser que nem eu, uma máquina de caixas, que eu vou estar abrindo neste domingo, em live, pra ficar muito mais forte. Então, ó, registrem aí, tá? O meu poder, registrem, porque nós ficaremos cavalisticamente mais fortes, beleza? O meu Black Asta deve ir para, no mínimo, o seu 100k de poder. A minha Rainha, eu acho que eu vou deixar ela por volta de 70, 75, porque tem alguns aspectos no set dela que não dão muito poder, né? Pelo jeito que eu tô fazendo. E o meu Finhau e Uno provavelmente vão ficar com 65 por aí. Então já vai ficar com um poder bem legal, tá? E eu já quero montar um set do Finhau pra ser o set que vai ficar no Rio Vermelho, tá? Então, vou gastar muito recurso, tá? Então, se você quiser participar e ver toda essa progressão, vai ser domingo. Provavelmente na parte da tarde, até o finalzinho da tarde-noite. Então aparece aí na live, tá? E, rapaziada, por que o Free to Play venceu? Tá? Lembrando que, vocês podem não acreditar, mas eu sou o Free to Play. Só que eu jogo desde o primeiro dia do jogo, né? Então você consegue ver que eu tô muito forte, eu tenho muito recurso guardado ainda, apesar de tudo, né? Bônus de primeira compra. Então, eu guardo muito recurso também, né? Pra tirar nas coisas que eu gosto mais, que eu me divirto mais. E primeira coisa de por que o Free to Play venceu, rapaziada. Primeira coisa, tá? Antes tinha uma coisa que era exclusiva do Pay to Win, cara. Que basicamente eram as pedras de 3 de velocidade. Só que agora, você, Free to Play, consegue pegar a pedra, velho. Você consegue, mano. E é isso, mano. Você consegue, velho. Esse jogo, ele cada vez me surpreende mais. Porque agora chegou um novo sistema onde as pedras têm substatus, cara. Que, claro, esse é um sistema um pouquinho Pay to Win, porque o Pay to Win vai ter muito mais pedras. Ele comprou pedra, ele ganhou pedra, ele farmou mais. Só que, tudo bem. Tudo que chega de Pay to Win, são coisas que vão dar vantagem, porque o cara tá gastando dinheiro no jogo. Então, ele vai ter mais recurso, né? Mas a gente consegue chegar nisso aqui. Claro, farmando, né? Fazendo um bom farm, vai levar um certo tempo, né? Não vai ser uma coisa de uma hora pra outra pra gente poder alcançar, tá? Mas tá aqui, né, mano? A gente vai conseguir, em algum momento, ter as pedras mais tops possíveis. Ter uma pedra aí de 3 de velocidade que tem resto crítico aqui da vida. Que eu acho insano, velho. Então, eu acho isso aqui muito legal, mano. Esse sistema aqui. E o que eles estão fazendo no global, cara, é absurdo. Deixa eu fazer o áudio do vídeo e da live de Discord e tudo antes que eu esqueça. Rapaziada, se você quiser análise de conta, farm, grind, melhorar seus times, melhorar seus equipamentos, mano. Tá querendo apoiar o canal também? Resgata uma análise de conta, mano. Me chama no Discord lá. Porque você apoia o canal, apoia as lives. E também você vai tá melhorando sua conta. Ou até mesmo se você quiser mostrar sua conta numa live, mano. Pode me chamar lá também. Que a gente faz uma review dela como análise, tá? Pra ver já algum ponto pra melhorar. Ou até mesmo só pra mostrar. Fechou? Rapaziada. Então, hoje esse jogo, ele está completamente free to play, cara. Além de que ele é um jogo que ele não se baseia totalmente, né? Vamos botar uma aspas aí. Totalmente em boneco novo. Por quê? Normalmente o meta dos bonecos novos, ele demora um pouco pra ficar completo. Pelo menos no global foi assim. Tu consegue, claro, topadaço jogar com qualquer boneco, sim. Mas você vê que o meta, ele vai se aprimorando, sabe? Ele vai melhorando, ele vai evoluindo conforme vai chegando os suportes pro time, tá? Que nem vai chegar um suporte pro time Mono Red, que é um personagem que faz toda a diferença no time pra ele continuar estando vivo, né? Como chegou o Yu no DPS pro time Mono Red, que, cara, ele é insano, velho. Ele é insano mesmo. E se você for jogar com ele free to play, você consegue brincar. E se você jogar com ele full e full, você tem um monstro, velho. Cara, esse jogo aqui, ele tá cada vez melhor, mano. Tá muito mais fácil de conseguir equipamento também. Lembrando que agora a gente tem essa lojinha aqui, ó. Central de trocas. Você tem essa lojinha aqui que você pega todas as paradas, bosta de equipamento que você farmar. Você transforma eles em poeira. E você vai pegar os melhores recursos do jogo. Pedra de trocar substatística grande. Pedra lendária de encantamento. Cara, você pega os melhores recursos. Além das caixas de seleção, velho. Que isso aqui, pra mim, é a coisa mais sensacional que esse jogo tem, velho. Além dos outros milhões de recursos que você consegue fazendo o farm básico do jogo. Enviando uma moedinha de amizade. Tá? Lembrem de enviar moeda de amizade todo dia. Eu mesmo vou pegar aqui. Vou começar a escolher quem não tá mandando moeda de amizade. Vai de Vasco. Vai de F. Tá? Então, cara. Vou fazer um filtro legal aí no domingo. De amizade também. Me lembrem disso. Tem muita coisa pra fazer. Tem um evento. Cara, o evento. Meu Deus, eu preciso falar do evento. Tem esse evento que tá simplesmente bizarro. Com uma loja absurda. Cara, tá muito bom esse evento aqui. Tá dando acessório LR. Não tá dando acessório LR de ataque mágico. Porque ainda é cedo, né? Que nem no JP lá. Já é um ano de jogo. E eles já deram o de ataque mágico lá. Pra você escolher. Que nem eu mostrei num dos vídeos. Mas aqui eu acho que ainda é meio cedo. Né? E também é um chamariz pros page wins, né? Pra eles irem em busca disso através do... Da milhagem, né? Então, eu acho justo. Não me incomoda isso, né? Cara, esse jogo, ele... É o jogo que mais dá recurso, cara. Não tem como você reclamar do que ele te proporciona de recurso. Do que ele te proporciona de farm, cara. Ele tá tudo de mão beijada, mano. Sério. É só você farmar direitinho. Você ter, sabe, né? Fazer as paradas. E claro, né? Saber onde gastar seu recurso, né? Porque tem sim eventos que são bem bait. Que acabam não te retribuindo, né? Que nem, olha só. Só esse evento aqui mesmo. Só o evento e o passe. Já dão muita coisa, mano. Muita coisa mesmo. De evolução da conta, velho. Coisas que fazem você ficar mais forte, mano. E não é pouca coisa, tá? Não é pouca coisa mais forte. Além das missões aqui que você já consegue pegar aqui, ó. 20 tiros. Ó, você pega 20 tiros aqui. Onde é que eu peguei mais tiro, velho? Nossa, tem tanto evento dando tiro que eu tô até confuso, velho. É muito evento dando tiro. É muita coisa. Muita coisa mesmo. Mas só agora eu acho que tá dando... Tipo, esses tiros todos que eu peguei aqui. Cadê? Esses 90 tiros que eu peguei tudo aqui, basicamente foram nos eventos. Porque eu vou dizer pra vocês. Eu tava com zero tickets. E eu tinha gasto aí. Eu gastei ticket e gastei summons no banner do Yuno. Então, esses 90 que eu farmei aqui é tudo nesses últimos 3 dias, bem dizer. Sei lá, se foram 3 dias, 2 dias. Então, cara, o jogo tá muito top, mano. Tá dando muito ticket, mano. Muito ticket, muito ticket mesmo. E aqui a gente tem que falar, mano. O free-to-play venceu. É uma ótima hora pra você começar aí, buscar pegar um Black Asta. Ou fazer um Mono Verde aí com 99x aí, pegando uma Fana e o Yuno. Você vai ter bastante dano. Você vai ter um time rápido. Você vai ter um time que ele tem uma consistência legal. E você vai ter personagens muito irados, mano. Lembrando que tem vídeo sobre o 99x aí. De o que fazer, como sumonar certo. Se quiser assistir a live de onde eu sumonei, cara. Só foram 7 vezes. E foi insano, velho. Sério, esse jogo... Ele sempre me surpreende no global, mano. Infelizmente, o JP, eles... Tomam decisões muito esquisitas. Mas o global, eles acertam todas, cara. Não é um jogo que você vai ter mil milhões de coisas pra fazer sempre, rapaziada. Mas ele é um jogo que é consistente. Ele é um jogo que tá sempre melhorando. E se você souber farmar as paradas, se você tiver paciência. Você vai conseguir se divertir muito nesse jogo. Principalmente a longo prazo. Porque ele é um jogo que, eu vou dizer pra vocês, ele tem bastante futuro. Principalmente porque vai chegar pra VP em tempo real. Tem um sistema legal de torneio, já que já tá dentro do jogo já. Que a gente vai poder utilizar. Cara, então esse jogo, ele tem... Tudo que... Eu acho que combina mais com... Jogos gachas de anime de turno, sabe? E coisas que me motivam a querer jogar mais ele. Porque eu sei que o futuro vai ser... Pika. Então, rapaziada, quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que realmente eu tô certo? O jogo... É o jogo que o Free to Play ganhou, velho? Porque eu digo isso... Porque tem muitos jogos que tu é obrigado a ficar recomeçando. Pra poder ficar pegando boneco. Pra poder... Sabe? Viver o meta. Ou até mesmo comprar uma conta muito antiga. Pra poder continuar jogando. Senão tu não consegue se divertir, mano. Ou até mesmo tu vai lá e pega o boneco. Só pra ficar batendo em cara fraco. Sabe? E aqui eu sinto que a progressão contínua de você farmar um pouquinho todo dia. No fim das contas, ela é muito valiosa. Porque o jogo não se baseia só em bonecos. Ele é 50-50, né, mano? 50% é o seu equipamento. O seu... A sua persistência. E 50% é... O seu... Bonequinho ali que você pegou. Que deu sorte. Que não deu sorte. Que tá flopado. Que não tá flopado. Então é isso aí, rapaziada. Deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Lembrando aí, mano. Livezinha domingo. Vou tá ficando muito mais forte. E entra no nosso Discord pra ser avisado sobre as lives. E também se quiser análise de conta e tudo mais. Puxa no Discord. Que eu te passo o orçamento. Tamo junto. Valeu. Até mais.